Concluído o expediente do tema livre, passamos a coordenar os trabalhos no intervalo reservado ao expediente da ordem do dia. Projeto de Lei Municipal nº 078-2013, interessado à Prefeitura Municipal de Lucélia, dispõe sobre a inclusão de lotes no perímetro urbano da sede do município de Lucélia. Quem estiver em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Quem estiver de acordo permanece como está. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei, complementar nº 39-2013, interessado à Prefeitura Municipal de Lucélia, assunto, dispõe sobre a criação de cargos públicos que especifica e dá outras providências. Em discussão. Não havendo discussão e votação. Quem estiver de acordo permanece como está. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei, complementar nº 040-2013, interessado à Prefeitura Municipal de Lucélia, dispõe sobre a alteração da redação dos artigos 1º e 2º da Lei Complementar nº 4215 de 19 de setembro de 2011 e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Quem estiver de acordo permanece como está. Então, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei, legislativo nº 006-2013, interessado ao vereador Neymar Roberto da Dama, assunto, dispõe sobre a instituição do dia municipal do agente penitenciário e do agente de escolta e vigilância penitenciária e da outras providências. Em discussão. Uma palavra, senhora Presidente. Pois não. Novamente, boa noite a todos, ainda que permanece nessa Casa de Leis. Isso daqui, senhora Presidente, esse projeto de lei é simplesmente porque no dia 15 de março de 2007, através da Lei nº 3.798, foi instituído o dia municipal do agente de segurança penitenciária. Penitenciária é essa que, nesse final de ano, dia 14 de 12, faz 15 anos de inauguração. E o agente de escolta e vigilância penitenciária só veio para complementar o trabalho do agente penitenciário. Porque muitos dizem, né, que eu defendo a minha classe, que eu sou agente penitenciário há 15 anos, nós somos referência. Esses agentes de escolta e muralha, muitas vezes, evitaram fugas. E a nossa unidade é uma que não teve problema nenhum com problemas de fuga. A gente se sente seguro, porque antigamente, não que não tinha nada a ver, que era a polícia militar que fazia a escolta da muralha. E era outra secretaria. E o governador criou esse cargo, porque é denominado, né, fica a cargo do diretor da unidade, então fica mais fácil de trabalhar, né, realmente há uma cumplicidade, uma amizade muito grande. E eles sempre pediram, né, que queriam que... Por que só o agente penitenciário? Então, isso daqui é simplesmente uma homenagem singela que esse vereador faz a esses amigos, companheiros que passam dias de frio, chuva, independente, fazendo a segurança da unidade e ainda dando mais tranquilidade para nós, agentes penitenciários, que tenham contato direto com o preso no interior da unidade. Então, fica aqui essa homenagem. E queria também aqui agradecer aos 11, aos companheiros aqui dessa Casa de Leis, que aquela moção de... Sobre o aumento, né, do agente penitenciário, foi pouquinho, né, mas não tinha o efeito, porque várias câmaras municipais mandaram aquela moção de apoio. E veio aí o governador que já sei, sexta-feira anunciou 7% de aumento, o que me parece que é retroativo a 1º de junho. É pouco, mas é através desse pouco que a gente se sente gratificado. Então, eu fico aqui contando com o apoio de todos os novos vereadores para que essa lei seja aprovada, para dar esse incentivo, né, que seja lembrado esses agentes contra a vigilância penitenciária. Muito obrigado, Sra. Presidente. Continua em discussão o projeto. Quero pedir desculpa, que eu lia que a palavra evidências é providências, ok? Não havendo mais quem queira discutir o... Sim, em votação. Não havendo mais quem queira discutir o projeto, vamos para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça com a missão. Aprovado por unanimidade. Sra. Presidente, questão de ordem. Aproveitar que não foi encerrado ainda a votação dos projetos de lei, eu gostaria que a senhora consultasse o jurídico da casa, uma vez que está passando aqui pela Câmara e passou em sessão passada, projetos de lei complementar. Segundo nosso regimento interno, de acordo com o artigo 239, onde eu quero ler a todos aqui, a discussão é a fase dos trabalhos destinados aos debates em plenário. Parágrafo 1º, serão votados em dois turnos de discussão e votação. Inciso 2º, os projetos de lei complementar. Só que existem alguns artigos do regimento interno que contradizem a lei orgânica. Para a gente não cometer algum erro, insistir, continuar insistindo em algum erro, o que a senhora consultasse? A explanação do novo vereador, realmente ele tem razão, eu tinha me atentando com relação a isso, eu acho que prevalece a lei orgânica. Seria interessante realmente que pedisse, como fosse pedido um parecer jurídico, mas nessa questão, creio eu, prevalece a lei orgânica. Seria, então, no caso, a votação em dois turnos, quando se trata de lei complementar. Será consultado e na próxima sessão, vocês terão realmente o parecer, certo? Partimos agora para a explicação pessoal. Bom, a ser Pacheco Duarte. Bom, a ser Pacheco Duarte.